Salve, salve, galera do canal, Ates Palinha. Tô na área mais uma vez. Hoje, galera, a gente vai estar fazendo um drible fácil e útil. É estilo um elástico invertido, um drible muito bacana. Dá pra você também usar ele como cortar pra bater no gol, entendeu? Muito show esse drible, cara. Pra poder me ajudar aqui, eu vou chamar o Ítalo. Chega aí, Ítalo. Beleza, Ítalo? Tranquilão? Galera, antes da gente começar, deixar as nossas redes sociais aqui. Me segue lá no Instagram, tá bom? Deixar também o Instagram do Ítalo aí. Facebook. E a nós. Lembrar também de se inscrever no canal. Você que é novo aí, se inscreve no canal. Deixa o like também. E não esqueça de ativar as notificações. Galera, deixa o like mesmo, porque o like ajuda muita gente aí na divulgação. O canal crescer aí. Hashtag Vem200K. E vambora, vamo crescer, vamo bombar, é nóis. E vambora pro vídeo, é nóis. Galera, então vamo lá pro passo a passo. Seguinte, hein? A gente faz dois passos aqui. São dois passos pra você executar esse drible. Certo? É uma puxadinha e um toque pra fora. Então a gente usa o lado de dentro do pé e o lado de fora. Certo? Só que primeiro você tem que combinar. Primeiro passo seria um e você salta junto com a perna esquerda. Você toca com a perna direita e salta com a perna esquerda. Um, dois. Seria isso. Esse salto aqui, galera. Esse salto que a gente faz, quando você toca, quando você dá o primeiro toque na bola, é justamente pra enganar o adversário. Porque quando você dá o toque aqui, a tendência da marcação é ela vir. E aí você dá o toque pra fora. Pra poder sair dele. Então seria um, dois. E aí vai embora. Deixa eu mostrar pra vocês de costas, ó. Então seria o quê? Pega no pé aí, Vinícius. Fica mais, pega mais no pé. Então seria um, dois. Entendeu? Vamos repetir. Ó. E um, dois. Vou chamar o Ítalo agora pra poder dar uma força aqui. Vamos lá, Ítalo. Chega aí. Galera, é o seguinte, ó. Então tem que colocar o salto. Fez o salto, é justamente pro marcador poder cair em você. É claro que se o marcador estiver muito longe, igual ele tá ali, não vai funcionar. O marcador tem que estar mais perto um pouco, tá bom? Então aqui, ó. Um exemplo. Vamos supor que essa bola esteja aqui e essa marcação tá diminuindo em você. Então eu vou dar o toque aqui e cortou pra bater e fazer o gol. Certo? Tá bom? Seria isso aí. Ok? A gente vai fazer alguns lances aí pra vocês verem. Vocês vão ver que é coisa simples, mas é um drible muito útil, cara. Nossa, passa mesmo. É arrebentar. Tchau. 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 E aí galera, bons treinos pra vocês aí, abração, fica com Deus e fui! E aí